Cristiano Lemos. Cristiano. E aí, cara? Tranquilo? Quase. Preparado? Vamos se jogar do avião? Vamos. E aí, tá suave? Como é que tá? Tranquilo. Tá com medo? Meio tenso, mas... Então vamos lá, a gente vai se jogar desse negócio, então. Beleza? Beleza. Sabe como é que vai ser na queda lá? Não. Posição? Não. Daqui a pouco a gente vai treinar, então. Beleza. Certo? Vamos lá. E aí, tá suave? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora! 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 Olha o cara que está saltando! Vamos pousar agora! Vamos lá! Irado meu! Curtiu? Indica para a galera! Vem conhecer! Vamos jogar esse negócio aí! Irado meu! Show! É fácil aqui! Tá aí, manda um joinha!